Saudações ouvintes, assalamu alaikum, sejam bem-vindos a esta rubrica União Faz a Força. O meu nome é Mahmoud Umar, em substituição do Cheikh Abdurrahman Bonsaint, irei conduzir esta live de hoje nesta rubrica. Primeiro pedir desculpas pelo nosso atraso exagerado porque tivemos alguns problemas técnicos a nível do estúdio, assim como também problemas ligados à rede de telefone móvel que nós usamos para transmitir esses programas. Mas antes de iniciarmos o programa, vamos escutar um pouco aquilo que é a recitação do sagrado Al-Qur'an, como tem sido habitual. O Cheikh Abdurrahman Bonsaint não está em condições hoje para transmitir este programa. Bom, vamos escutar o Coran na voz do irmão Nurdini Daoud que vai recitar o Surat Al-Nahal. Salmo 13ado Silên pause Ahorrón 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 Binsang Ahorrón Adhau إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك وألوا بمن ضل عن سبيل إن ربك وألوا بمن ضل عن سبيله إن ربك وألوا بمن ضل عن سبيل موسيقى 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 defendem, que também foi o ensinamento de Jesus, é a unicidade, a unicidade de Deus, ou seja, Deus é um único. Isso incluindo todos os profetas e mensageiros de Deus que antecederam tanto a Muhammad, assim como a Jesus, todos defenderam a unicidade de Deus. Portanto, Deus é apenas um. Isso podemos encontrar tanto quer no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento. Não irei ler todos os versículos, mas só vou dar algumas referências. Por exemplo, um dos ensinamentos que Jesus transmitiu aos seres humanos da sua época foi de que Deus é apenas um. Portanto, todo o ensinamento que traz a ideia de que Deus é mais de um, ou é múltiplo mais de um, é um ensinamento que contraria os ensinamentos dos profetas e mensageiros de Deus. Só vamos citar um exemplo onde Jesus fala no Marcos 12, versículo 29. Isso é novo testamento. Marcos 12, versículo 29, diz o seguinte, de acordo com a Bíblia que eu tenho, diz o seguinte, e Jesus respondeu-lhes, o primeiro, perdão, e Jesus respondeu-lhes, podemos começar no versículo 28, que é o primeiro de todos os mandamentos, não é? É o título que aparece nesta versão bíblica que eu tenho. É uma versão bíblica da Sociedade Bíblica Brasileira, quarta edição, João Ferreira de Almeida. Diz o seguinte, Marcos 12, versículos 28 e 29. Aproximou-lhe dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e sabendo que lhes tinha respondido bem. Perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Portanto, foi uma questão que havia sido colocada ao Jesus. E a resposta dele foi, versículo 29. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, este é o ensinamento que os muçulmanes também defendem. Mas, atualmente, há alguns que defendem que Deus são três mais em um. Este ensinamento é um ensinamento que Jesus não conheceu. Esse foi o ensinamento que veio mais tarde. Portanto, em toda a história que nós encontramos dos profetas e mensageiros de Deus, nenhum dos profetas disse que Deus era um três mais em um, ou um em três. Não, todos defenderam a mesma coisa. Podemos também ver no Antigo Testamento. Isso, vou deixar o versículo. Pode-se ver isso no Deuteronômio 6, versículo 4. Mas isso eu não vou ler, vou me centrar naquilo que foi o ensinamento de Jesus. Atenção que todos os muçulmanos acreditam em Jesus. Todo aquele que diz que é muçulmano e não acredita em Jesus, este não é muçulmano. Este é o primeiro aspecto. Os muçulmanos acreditam em Jesus. Ponto certo. Este é o primeiro ensinamento que gostaríamos de deixar. Que, atualmente, alguns que dizem que são seguidores de Cristo, não seguem este conceito. Eles têm um outro conceito que é Deus são três em um. Portanto, mas, em nenhuma vez na sua vida, Jesus havia dito isso. Podemos ver em vários versículos bíblicos, onde o próprio Jesus fala de que Deus é apenas... Podemos ver João 17, 3. E até o próprio Paulo, que trouxe este ensinamento, que trouxe alguns ensinamentos um pouco diferentes daquilo que são os ensinamentos de Jesus. Ele fala, na carta, onde ele, no primeiro tomado 2, versículo número 5, que existe um único Deus, nem só mediador, entre Deus e homens, e que é Jesus Cristo homem. Portanto, este é o primeiro ensinamento bíblico que foi reavivado pelo Islam. O Islam, no seu capítulo número 100, no Al-Quran, o Islam defende, através, por exemplo, versículos 1 até 4, do capítulo 112 do Al-Quran, diz, Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o misericordiador, o misericordioso, uniu-hu-Allah, a Hadidisi, diz, diz, Ele é Allah, o único. Esta foi uma das questões também que havia sido colocada ao Muhammad, que é para quem é este Deus? Quem é este Deus que você está aqui a falar? É quando ele respondeu, foi dito para responder que, uniu-hu-Allah, diz, Ele é Allah, uniu- Allah, sãmada, absolutamente independente, O segundo ensinamento que gostaríamos de deixar é a forma de cumprimentar um ao outro. Veja que Jesus, a forma de cumprimentar aos seus discípulos, Ele também dizia exatamente como os muçulmanos dizem, que é, Assalamu alaikum, que é, que a paz esteja convosco. Podemos ver isso no Lucas 24, versículo número 36. Lucas 24, versículo número 36. Onde... Lucas 24, versículo número 36, a Bíblia diz o seguinte, E, falando ele, dessas coisas, neste caso, falando ele, Jesus, neste caso, dessas coisas, o mesmo Jesus se aproximou no meio deles. Não é? repito, e, falando ele, dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, disse, diz, paz seja convosco. Isto na língua árabe diz-se, Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Esta é a forma como Jesus cumprimentava as pessoas, em particular os seus discípulos. pode-se ver também no João 20, 19, João 20, 21. Este é um bônus. Portanto, esta forma de cumprimentar as pessoas não é uma forma, portanto, contrária àquilo que foi o ensinamento dos profetas. Mas, pelo contrário, este é um ensinamento que, também, o próprio Jesus deixou, que ele praticou. Mas, hoje, em particular, apenas os muçulmanos, é que usam este termo de Assalam, ou seja, que a paz esteja convosco. Podem existir outros, mas, normalmente, os que se dizem serem seguidores de Cristo, eles dizem, há a paz do Senhor. É o que, normalmente, notamos na nossa sociedade. Mas, o que aparece na Bíblia, a maneira como Jesus cumprimentava, é esta que aparece aqui, no Lucas 24, versículo número 36, de acordo com a Bíblia, diz, paz, seja convosco. Pode-se, também, ver no João 20, 19, ou João 20, 21. Este é o segundo ensinamento, que gostaríamos de deixar. O terceiro ensinamento, que faz parte, também, daqueles, princípios, que Jesus deixou, é a proibição de consumo, de bebidas alcoólicas. Ou seja, a Bíblia fala-nos, sobre a proibição, de consumo, de bebidas alcoólicas. Igualmente, o sagrado alcorão, também diz o mesmo. No entanto, os bêbados, alegam que, Jesus transformou, a água em vinho. Portanto, quando querem bebedar-se, usam este argumento, de que, Jesus transformou, a água em vinho. Mas, atenção, se for a ver, nas versões, mais atualizadas, bíblicas, por exemplo, nova versão internacional, já retirou este versículo, porque, eles julgam, que este versículo, é um versículo, tanto, fabricado, é um versículo, é uma interpolação, enfim. No entanto, a escritura diz, que, é proibido, o consumo, de bebidas alcoólicas. E, podemos ver isso, no, Efésios 5, versículo 18. Efésios 5, versículo 18, podemos procurar isto, no Efésios 5, versículo número 18. Versículo, Efésios 5, versículo número 18, diz o seguinte, passo a ler, e não vos embriagueis com vinho, em que há, em que há contenda, mas enchei-vos de espírito. Alguns dizem que, o problema não é, há alguns que argumentam, aqueles que gostam de beber, ou consumir, bebidas alcoólicas, alegam que, este, o que é errado, é embriagar-se, mas, é, mas, 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 beber vinho, ou consumir vinho, é, é permitido, segundo eles. Mas, a questão é, é possível você embriagar-se, sem ter bebido? Essa é uma questão, para a reflexão. O mesmo podemos encontrar, no provérbios 20, versículo número 1, provérbios 20, versículo número 1, também, fala sobre, a proibição, de consumo, de bebidas alcoólicas. No sagrado Al-Qurão, todos os indivíduos sabem, de que é proibido, o consumo de bebidas alcoólicas. Aliás, na sociedade, se você afirmar, de que, eu não bebo, a primeira questão, que aparece, é, é muçulmano? Portanto, Allah proibiu, o consumo, de, bebidas alcoólicas, no Al-Qurão, não vamos, perder muito tempo, para ler o Al-Qurão, só vou deixar a referência, é capítulo 5, versículo, número, 90, é o surat, Al-Maidah, a mesa servida, capítulo 5, versículo, número, 90, é onde, Allah proíbe, o consumo, de bebidas alcoólicas, que, igualmente, é, aquilo que, vem sendo defendido, por alguns versos, que encontramos, na Bíblia, que fizemos, referência. A seguir, outro ensinamento, que foi, abandonado, mas, foi, reavivado, pelo Islam, a proibição, do, adulterio, e a fornicação. A Bíblia fala, no Mateus 5, versículos 27, até 30, não vou ler, todo esse versículo, mas, vou trazer o teor, diz que, Jesus diz, de acordo com a Bíblia, diz que, só por reparar uma mulher, lançar um olhar, é preferível você tirar, aquela sua, seus olhos, do que ser lançado, no inferno, para dizer que, o método, que Jesus, aqui está a trazer, para prevenir-se, da fornicação, é mais, tanto, é mais pesado, do que, do que, o que é defendido, no Islam, mas, na verdade, corresponde, a mesma coisa, os ensinamentos, que Jesus, esteve a trazer, aqui, era, para nós, evitarmos, entrar na fornicação, ou então, cairmos no adultério, e, mas, hoje em dia, maior parte, das pessoas, infelizmente, também, alguns muçulmanos, caíram, no que se chama, namoro, e, acabam fazendo, relações sexuais, isso, é proibido, é, proibido, isto, é, 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 proibido, imagine, Jesus, estava a dizer, de acordo com, Mateus 5, versículo 27, até 30, que quem, lançar um olhar, para uma mulher, é preferível, que arranque este olho, do que, ser lançado, no inferno, para dizer que, olha, só pelo facto de, para, veja que, só com o olhar, já era problema, imagina uma pessoa, que já vai se envolver, com uma mulher, sem este, ter casado com ele, ou com ela, ou uma mulher, que vai se envolver, com um homem estranho, que, não se casou com ela, naturalmente, isto é considerado, adulteiro, ou então, há fornicação, para os muçulmanos, isso está claro, no capítulo, 17, versículo número 32, do sagrado, Al-Qurã, que é o surat, al-Isra, portanto, tu diz o seguinte, não te aproximeis, do adultério, porque este, é uma obscenidade, e é um mau caminho, e, também fala, também, no surat, al-Furqan, que é o capítulo, que tem a ver, com, capítulo, capítulo 25, versículo número, 68, o Al-Aqaz-Nun, quando Allah fala de características dos verdadeiros servos, seus servos, ele diz que, uma das características é que não cometem adultério, ou então, esses não cometem a fornicação, esse, é, portanto, aquele que diz que, namoro é legal, ou envolve-se no namoro, e envolve-se, com mulher, sem este ter cometido, sem este ter cometido, sem este ter casado, naturalmente, este indivíduo, está a contrariar, os ensinamentos, dos profetas, e mensageiros, de Deus, se realmente quer a salvação, então, deverá seguir, aquilo que foram, os ensinamentos, dos profetas, e mensageiros, de Deus, os ensinamentos, do islam, vão de acordo, com os ensinamentos, de Jesus, portanto, os muçulmanos, estão de acordo, com, exatamente, do que Jesus, esteve a dizer, que, quem lançar, o olhar, então, é preferível, que este, arranque o olho, de acordo, com a Bíblia, o outro ensinamento, que gostaríamos, de deixar, que é o último, portanto, temos muitos, mas, só vamos, falar sobre, só falamos, no total, vamos ser cinco, o último, é a circunzição, a circunzição, para algumas pessoas, esta, acham que, não é obrigatória, outros, não fazem, a circunzição, mas, se olharmos, para a Bíblia, encontramos, que, Jesus, fez a circunzição, ou, foi feita a circunzição, nele, de acordo, com Lucas 2, versículo número 21, e este, é o mesmo, princípio, que o Islam, também, defende, porque, encontramos, narrações, de, por exemplo, narração, de Abu Huraira, e, que consta, no livro, de, imã muslim, e, também, no, Sahih, el-Bukhari, este livro, estas, narrações, esta narração, diz que, diz que, cinco práticas, que estão viradas, ou, inclinadas, à natureza humana, ou, então, cinco práticas, que correspondem, à inclinação, natural, do ser humano, essas cinco práticas, envolvem, a depilação, de pelos, pubianos, a depilação, de pelos, nas axilas, portanto, a circunzição, também, e, também, a questão, de remover, cortar as unhas, quer dos dedos, assim como, das mãos, portanto, a circunzição, foi recomendada, pelo profeta, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, e, também, Jesus, fez esta circunzição, aqueles, que não fazem a circunzição, baseiam-se, em versículo bíblico, que está, no, Romanos 2, versículo 9, ou, então, Gálatas 5, versículo número 2, onde, Paulo, falou, de que, esta, resumidamente, esta circunzição, não tem nada a ver, não tem nenhuma importância, não tem nenhuma vantagem, e, por aí, mas, Jesus foi circuncidado, e, também, os muçulmanos, também, fazem a circunzição. Em outras palavras, queríamos deixar aqui, cinco ensinamentos, bíblicos, que foram, abandonados, por algumas pessoas, que dizem, que são seguidoras de Cristo, no entanto, o islam, reavivou, estes, ensinamentos, que foram, que também, constam, da, Bíblia. prezados, conforme dizia, esta rubrica, tem a ver, com a união, faz a força, inicialmente, que, inicialmente, falei, mas, não podíamos ir, logo, à atualização, de valores, que, entraram, na nossa conta, que, os estimados, ouvintes, têm, contribuído, para a aquisição, da viatura, a favor, da caravana, com vista, a, a, deslocar-se, para as zonas, mais recónditas, dentro do país, para fazer chegar, esta palavra, de, de Deus, que é, a unicidade, de Deus, que, la ilaha illallah, ou seja, não há Deus, merecedor, de ser adorado, excepto, Allah, este, que é o nosso cerne, do trabalho, que nós estamos a fazer, e, ensinar, a humanidade, ou, recordar, a humanidade, aquilo, que, foi, o ensinamento, original, dos profetas, e, mensageiros, de Deus, é por isso mesmo, que, fazemos, este, trabalho. Estimados, ouvintes, termino por aqui, mas antes, em termos daquilo que era a palestra, termino por aqui, mas, vamos, atualizar, vamos atualizar aquilo que eram as contas, contas, ligadas a esta, angração de fundos para aquisição de uma, viatura, a favor da caravana daua, com vista a se deslocar, para mais zonas, recónditas, do país, com vista, ainda, a, 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 a divulgar o islam, para, muitos, que ainda não receberam, estas, este islam, e, bom, muito certo, ou, mas, mas, antes, mas, antes, vou tentar entrar em contato com o meu companheiro, Abdurrahman Ibn Saeed, que hoje não está em condições para poder transmitir este programa, que, habitualmente, é o programa que ele tem conduzido, e, aproveito também, informar aos estimados ouvintes, que amanhã, embora não tenhamos divulgado na nossa página, amanhã, Inshallah, a partir das 13h45, em Moçambique, teremos, um programa radiofónico, que vai ter, lugar, sob o tema, a eutanásia, na perspectiva, islâmica, este é o tema, que vai ser abordado, estimado ouvinte, é convidado a acompanhar, a partir das 13h45, em Moçambique, por razões de alguns problemas que estamos a enfrentar na nossa maquinaria, em termos de computador, precisamos, infelizmente, não conseguimos produzir o póster que, habitualmente, temos feito, mas estamos a enviar esforços para partilhar na página, a respeito desta informação, que amanhã, Inshallah, teremos o programa radiofónico. mas, para as contas desta semana, apraz-me informar, que, na live anterior, na semana passada, no dia 23 de outubro de 2021, o valor que havia sido anunciado, foi de 82.831, meticais e vinte centavos. Este é o valor que havia sido anunciado na live anterior, do dia 23, ou, digamos, no sábado anterior. Ao longo desta semana, recebemos, no total, nove mil quatrocentos e noventa e cinco, meticais e quinze centavos. Ao longo desta live, não sei se alguém manifestou este interesse, de, 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 de contribuir ao longo desta live, o número está exatamente, neste, no título, desta, desta live, já deixamos alguns números, tanto de, para casos de, empeza, ou então, ponto vinte e quatro, ou então, ou também, a conta bancária. Para quem está no estrangeiro, poderá usar, o Western Union, mas antes, deverá comunicar com, a caravana da hora, com base, no número, e isto. Deixe-me agora, entrar em contato, com, o, irmão, irmão, Abdurrahman Ibn Saindi, para nos atualizar, aquilo que foi, o valor, que recebemos, durante, esta, esta live. Inshallah. Estou entrando em contato, com o meu companheiro, Abdurrahman Ibn Saindi, Ainda não fiz salão. Salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Já estamos, já estamos em direto, estamos praticamente quase a fechar, o nosso programa de hoje, que tinha a ver com, esta rubrica de, a união faz a força, e queria saber, qual é, o que é que se passou, para hoje, não conseguir transmitir, este programa, que habitualmente, você, é a cabeça, deste programa. Bom, o que se passou, é que eu estou fora da cidade, estou fora de uma ponte, podemos aconferir, há uma organização, a minha presidência, a nossa aula, fechada, certo? E, vamos, vim cá, a desculpa, o seu daquilo de eventos, e, para o programa não parar, e, estamos, estamos, digamos, num ambiente, apropriado, para fazer o programa, a nossa palavra, que esteja que ir assim, para poder, conseguir que aquelas coisas não pararem. Muito certo. Bom, qual é a sensação, de estar lá, do outro lado, quando, na verdade, esteve habituado, a transmitir isto, e você estar aí, do outro lado, para nos dar informação, esperámos de si, informação ligada, à atualização, sobretudo, o que é que, recebemos, durante esta live. Mas antes, gostaria, sim. Durante esta live, nós tivemos, 30 viticais, o que é, como são os 30 viticais, agora, e, devemos, também, dos 30 viticais, não é, que, acabo de confirmar, aumenta, nem a todos os 200 viticais. Foram apenas, são os que conseguiram entrar, não é, desta live, de hoje, o que é que, são os 130 viticais, totalizados. Muito certo. Jazakallah, Jaira, uma outra informação, que gostaria de deixar? Bom, deseja, aos nossos, queridos, internautas, para que, continuem a funcionar o trabalho, e continuem, digamos, a dar o seu contributo, porque, na verdade, a nossa maior vontade, é de levar a palavra, da UAPU, para o Guatara, ao mais alto nível, que podemos acontecer. Bom, então, que este transporte, seja, um motivo, não é, digamos, com o maior alcance, do trabalho, da UAPU, para o Guatara, dar muita pompa a todos, que estão a contribuir, e dizer, olha, estamos, estamos muito atestes, pela velocidade, não é, que as contribuições, estão a fazer, e, nada mais, nada menos, queria rogarmos, a Marro, para o Guatara, para que, para que o tempo, seja melhor a todos, que estão, a dar o seu, é tudo, até, desejamos, aqui no estúdio, sucessos, no local, onde está, situado, neste mundo. Salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bom, estimados, internautas, ou então, ouvintes, essas foram, as palavras, do nosso companheiro, Abdurrahman, Bonsaid, que está, do outro lado, conforme eu dizia, ele não estava, em condição, ou não está em condições, para transmitir, a live, que, habitualmente, ele, tem sido, o nosso, nosso representante, para esta rubrica. Bom, só para vos atualizar, de acordo com valores, que nós, recebemos, durante, esta live, esta live, recebemos, 230 meticais, mas, ao longo da semana, já vinham, alguns valores, ao longo da semana, nós tínhamos, nove, portanto, digamos, ao longo de toda esta semana, incluindo o valor, desta live, recebemos, no total, 9.725 meticais, e 15 centavos, e na live anterior, do dia 23, ou sábado anterior, havia sido anunciado, 82.831 meticais, e 20 centavos, no total, temos, o, digamos, o valor, total, angariado, até a presente data, de 30 de outubro, é de, 92.556 meticais, e 35 centavos, repito, 92.556 meticais, e 35 centavos, encorajar, esta iniciativa, porque, você, só por estar a contribuir, Allah, também, irá escrever, no seu livro, de, boas ações, que você, também, fez, dá-lhe a sua forma, confusante, a sua possibilidade, ou a capacidade, porque, se eu, não tenho a capacidade, de, falar, ou não domino, alguns versículos, que tal, ou então, que tal, eu, também, dar um contributo, com base naquilo, que eu, tiver, em termos de possibilidade, em termos de, valores monetários, e, entre outros, aspectos, então, você se contribuir, você pode pensar, que 10 meticais, é pouco, mas, é muito, e superante, Allah, quando este, este valor, for dado, com sinceridade, portanto, terminamos, por aqui, e, desejamos, sucessos, que Allah, facilite, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh, até amanhã, Inshallah, no programa, nos vemos, ou, vamos, nos ver, como quem diz, no programa, radiofónico, a partir das 13h45, em Moçambique.